Bem, bem, o plantão do Miki informa em edição extraordinária. Fala aí, não é? É que acho que também não vai fazer o Iamboni. Caiu agora um avião em cima de um navio que estava fazendo em um cruzeiro na Baía de Guanabara. Ah, que ocorre, que ocorre, que ocorre, que ocorre. Tem que ter com uma vítima? Duas. O empresário do ramo de trambicagem e a sua esposa Abigail. Ele era político? É. Ah, é verdade. Gente, é bigail, não era tal patroa, ex-patroa da mamãe? Eu tô aqui. É, essa aí mesmo, cheia de sobrenome aí, que eu não sei nem falar o nome. Outras informações daqui a pouco com o nosso plantão. Uma boa noite. Boa noite. Boa noite. Oi, é. Gente, que loucura, meu Deus do céu. E agora? Quem vai contar pra mamãe? Eu? Eu não posso. Eu conto. Eu conto. Eu tenho estrutura? Eu não tenho força. Sem estrutura, vai isso. Eu não tenho força. Mamãe. Oi. Fica calma, tá? Oi. Respira. Caiu um jatinho em cima do navio que a senhora ia viajar. E aí explodiu. Vem cá. Vai, 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 vai. Vai, deixa, deixa. Vai ser. Do jeito que tu me segura já me deu sete hernias aqui. Respira. Vamos parar lá pra dentro. Olha aqui, o Mickey sabe de tudo. Ele que viu. Ele que viu. Ele mandou toda a toda a notícia. Meu Deus do céu. Olha aqui. Não salvou nem a cabine que ia ficar. Não salvou? Nada, mamãe. Nada. Morreu até uma ex-patroa sua. Ah, meu Deus. Qual? Você nem viu que eu perguntei, que eu não gosto de nenhuma. Apigail. Ah, agora a minha perna fraquejou. O que foi? Você gostava dela? Não, porque agora eu tô com perna do diabo, que o inferno tá com nova direção. Mãe, eu tô com fome. Mas não tá mais com empregada, não. Eu sei, mãe. Tudo por culpa do meu pai, que foi se misturada com empregada. Agora é pra tu ver, né? Como é que essa menina não tava necessitada, que pra se misturar com moça é muita necessidade. Mas não muda de assunto, não, hein? Não muda de assunto. Porque a partir de hoje, você quer comer, você se cozinha. Vocês estão ouvindo, né? Claro que a gente tá te ouvindo, né? A senhora tá gritando. E você se continuar respondendo, tira essas tuas facetas de porcelana, que o Brasil vai ver dentro de tudo cavalado, hein? Olha aqui só, a senhora vai me bater. E tu para de rezar mais, tá? A sapatão debochada. Eu sou transgênero. Ué, Kátia, ela já operou pra voltar o negócio? Olha aqui, parou. Quem tinha que operar era tu. Que vem toda, é... Bagunçada. Olha aqui, mãe, Kátia, que eu não sou feia, tá? Eu só tô chateada. O arredondado não tá chateado, tá depressivo. E vamos sair todo mundo agora! Quero? Por quê? Eu não quero mais ninguém aqui, vai pra dentro. Vai bater todo mundo, eu quero ficar sozinha. Tu não anda mole, não, Brit. E, gente? Tu não anda mole, não, Brit. Não anda, não. Oi, Gracinha. Quem vai ser o prato? Opa! Epa, epa, peraí. Peraí. Vê lá se você com essa faca aí vai cortar alguma coisa que vai te fazer falta depois. Gracinha, vai agora. Gracinha, vem cá. Eu gosto de ver você assim, nervosa, cheia de ciúme. Pega de ciúme? Me poupa, sai daqui, vai, sai. Você quer que eu saia? Quero. Então eu vou sair. Não, não quero. Para, tu sabe que eu sou fraca. Para que tu sabe que eu sou fraca. Para. Sua quenga. Isso, me chama de quenga que eu gosto, vai. Quenga! Isso, me chama de cachorra, cachorra. Cachorra! Vaca! Não, vaca não, que parece que eu tô gorda. Ué, então tá? A campainha tá tocando aqui. Deixa eu abrir essa faca. Meu Deus, amigo, meu Deus! Pelo amor de Deus, amiga, aí um. Pelo amor de Deus, some da minha vida. Pelo amor de Deus, eu não vou te fazer mal. Pelo amor de Deus, você não é uma vela de sete dias. Graça, graça, cala a boca. Eu não morri, não, aqui. Eu não morri, não. Ah, meu Deus, sabia que a notícia não podia ser boa. Graça, que saudade. Que saudade da nossa amizade, das nossas conversas. Conversa, me larga. Fica só molhada, me larga. Só falar comigo era para me xingar e para me dar orde. Não, na verdade. Imagina, olha, eu sempre fui muito agradecida por você ter me ajudado a criar os meus filhos. Eu criei os meus filhos sozinha. A minha sorte, Abigail, a minha sorte é que meus filhos, eles sempre foram muito bem encaminhados, então eles se encaminharam sozinhos, fuderam para fazer as coisas do melhor. Ué, mas você não tem filho que está em presídio de segurança máxima? O melhor. Então.